Olá Olá pessoal deixa eu puxar o microfone para cá porque senão não vai dar certo muito bem pessoal olha só seja bem-vindo aqui no canal novamente claro olha só vou mostrar para você hoje nesse vídeo aqui ou a rede social que eu mudei de rede social exatamente mudei de rede social aí tava utilizando muito Facebook Instagram que era né no caso a rede sociais o qual eu mais no momento estava utilizando mas mudei e eu vou mostrar para você a partir depois dessa vinheta claro vou falar para você o motivo e porque mudei muito bem pessoal vou falando aqui para você os motivos do qual mudei porque mudei de rede social e porque é fazer esse vídeo aqui mudando de rede social é e já te convido também a ti se inscrever no canal clica aí porque tem várias dicas bacana aqui muitas informações é tudo sobre marketing digital redes sociais programas e também renda extra então se um desses assuntos aqui você gosta já te escreve clica aí porque que eu mudei de rede social bom primeiro porque eu busquei uma rede social que hoje em dia me paga e até porque hoje em dia tudo que tu faz tudo que a gente faça tudo é que tira o teu tempo porque a gente sempre diz que tempo é dinheiro tudo que tira teu tempo que você tem que ter dedicação e se comprometer você precisa receber certo então por esse exato momento exato momento neste período de tempo eu fiquei avaliando muito sobre as redes sociais e verifiquei que uma dessas redes sociais tá pagando por tudo oi para tudo que tu faz e qual dessas redes sociais pessoal que você acha que tá pagando por tudo e para tudo que tu faz tô falando da rede sociais quai exatamente a rede social quai para você assistir vídeo hoje tá pagando para você fazer cadastro tão pagando para você visualizar tão pagando para você comentar tá pagando para você curtir para tudo que tu faça nessa rede social que você tá recebendo claro que para você participar com como comentários curtidas é fazer seu cadastro seu cadastro entre outras coisas você recebe um valor pequeno aí né não é um valor que dá para você ter uma um salário no final do mês mas você também pode acompanhar muito esses vídeos e daqui a pouco virar um criador de conteúdo exatamente é muito conteúdo interessante que aparece ali que você vai aprendendo vai criar conhecimento e daqui a pouco você coloca o seu canal e que também coloca vídeos seu ali dentro filma teu dia a dia ou algo que você tem conhecimento e passa esse conhecimento para quem tá aí do outro lado ver assistir gostar e te seguir publicando vídeos ali dentro você também começa a ganhar mais se você começar a acompanhar a rede social do quai você vai perceber que muitas pessoas recebendo valores muito bons ali dentro tá então exatamente por este motivo e até porque eu vou dar um exemplo pequeno agora aqui só de ver vídeos só de participar ver no live live também você vendo live você recebe você tem um check-in você todo dia acessando a plataforma fazer o teu check-in ali dentro você recebe então assim se eu começar a falar tem muitas coisas aí ainda que você faz e você ganha então olha só eu vou mostrar para você no exemplo no meu celular agora aqui somente vendo vídeos fazendo check-in vendo as live vendo alguns anúncios juntando uma verbinha ali você pode comprar até alguma coisinha para ti do qual eu fiz isso exatamente semana e eu quero mostrar para você olha só muito bem olha só pessoal celular tá aí do lado para mim mostrar vou ver se eu vim aqui no qual eu vou abrir aqui o site e olha só abrir o aplicativo você pode ver que ali em cima já tem melhor esse novo você não recebeu sua recompensa olha que legal clica aqui então clico ali ó e olha aí já abriu para mim receber uma recompensa aqui que é o check-in do dia então clique em receber e eu recebi 400 kawaii gold tá fechando aqui eu estou com 113 kawaii gold tá e olha aqui embaixo tem muitas formas de você receber então olha aqui assistindo a vídeos para ganhar até 200 2.000 kawaii gold tá posso ganhar 2.000 tá então isso eu vou deixar até para depois trazer e tem aqui ó por exemplo vou mostrar o que eu vou mostrar é isso aqui ó eu fiz uma comprinha aí de um é um reloginho ali que marca pressão essas coisas tal e olha só eu vim aqui ó ó vou clicar aqui para vocês verificar a loja né que tem sempre tem lives mostrando produtos e é bem interessante vim aqui meu produto e olha só promoção tinha uma promoção bem legal bem bacana e que custava de 69 foi para 39 e claro eu já adquiri comprei tá aqui para ser entregue como vocês podem tá vendo né o meu pedido e olha agora aqui o legal disso aqui o legal é isso aqui ó bem bacana é o que acontece eu vou converter esse valor aqui de 113 kawaii gold que eu fiquei vendo os vídeos fiquei fazendo aqui as tarefinhas e vou ver o valor que vai entrar para mim de salto que eu posso sacar para ver se eu consigo com esse valorzinho já pagar o produtinho que eu comprei olha só ouvir aqui aqui vou clicar aqui vou clicar aqui então eu vou clicar em converter esse valor tá então ó clico aqui em converter aí converteu para 11 reais e 35 beleza converti ok olha aí ó pessoal fiquei com 22 reais e 75 tá com 22 reais eu ainda tenho mais dois mil kawaii gold para mim resgatar né vendo ali os anúncios vídeos posso estar subindo mais e daqui a pouco eu tenho esse produtinho que eu comprei aí praticamente pago só vendo aqui os vídeos e fazendo as tarefas é ou não é legal bacana utilizar esse método aqui então queria mostrar para vocês como é legal e o porquê então eu acabei mudando a rede social e utilizando uma outra um pouco aqui mais atrativa vamos dizer desta forma muito bem pessoal então olha só queria mostrar para você é deixar também essa informação essa dica para você que talvez não não tenho conhecimento ainda desta rede social que tá muitas pessoas estão utilizando bastante pessoas estão já utilizando mostrar para você que realmente você consegue ganhar alguma coisa tá é se você quiser ganhar né não é como eu falei não é aquela grande montante de grana que você vai receber mas vai ganhar uma graninha bacana aí que dá para você comprar algumas coisinhas aí que só pode coincidir outras redes sociais aí que você acaba de repente é visualizando o vídeo fazendo tudo ficar o dia inteiro lá e aí não ganha nada certo então queria mostrar para você que você tem sim algum método de ganho aí e sem contar que se você depende depois pode também se tornar um criador de conteúdo conteúdo tá próximo vídeo vou trazer aí umas formas que você pode também é se tornar um criador de conteúdo e utilizar melhor ainda essa plataforma aí para ter uma renda bem melhor tá fica comigo até o próximo vídeo então trago mais informações e dicas para vocês grande abraço e até o próximo vídeo tchau tchau